Sou um moleque travesso de uma perna só. Fico invisível quando bem entender. Fumo cachimbo e tenho as mãos furadas. O meu nome é Sassi Pererê. Sou esperto, ligeiro, mas tenho um segredo. A minha carapuça não deixo ninguém tirar. Sem ela perco os poderes. E quem pegá-la ganha um desejo que devo realizar. Quando chego, dou um assobio misterioso. Dizem que sou maldoso e também brincalhão. Escondo brinquedos, tranço a crina dos cavalos, derramo sal na cozinha e faço a maior confusão. Existe outro segredo que só conto uma vez. Tenho um Sassi em cada redemoinho de vento. Para me pegar, é preciso ser bem rápido e jogar em mim uma peneira ou um rosário bento. A noite é uma festa. Hora de reunir todos os Sassis e planejar travessuras para o país inteiro. Xiii! Chegou a hora de eu dar no pé. Me despeço com uma cantiga do folclore brasileiro. Música Atirei o palmo da sozô, mas o gato sozô não morreu, reu, reu. Dona Chica cá que virou, reu, reu, reu. Dona Chica cá que virou, reu, reu. Atirei o palmo da sozô, mas o gato sozô não morreu, reu, reu. Dona Chica cá que virou, reu, reu. Doberrou, doberrou que o gato deu, reu. Atirei o palmo da sozô, mas o gato sozô não morreu, reu, reu. Dona Chica cá que virou, reu, reu. Doberrou, doberrou que o gato deu, reu. Atirei o palmo da sozô, mas o gato sozô não morreu, reu, reu. Dona Chica cá que virou, reu, reu. Doberrou, doberrou que o gato deu, reu. Doberrou, doberrou, doberrou. Doberrou, doberrou, doberrou. Legenda por Sônia Ruberti